Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo E nesse vídeo meus amigos eu vou fazer um tutorial aqui com vocês de como personalizar a tela de respawn do seu jogo Ou seja, quando você tá jogando aqui, o seu jogador por algum motivo ele tomou muito dano ou ele caiu no void por exemplo Enfim, quando for pro jogador descansar, aparece uma tela assim customizada que é uma coisa mais interessante pra ele poder respawnar, beleza? Vai ser meio que mais ou menos essa ideia que eu vou fazer, como se fosse aquela tela do Minecraft mesmo Eu vou usar esse termo handspaw, ou sei lá, idas descansar, justamente pra evitar aquele termo que começa com M, tá? Porque eu acho que o YouTube tem uma pequena chance de se complicar comigo, então eu vou acabar evitando falar daquela palavra E também, né, é muito importante lembrar vocês que esse vídeo é mais intermediário Então se você não sabe nada de script ou sabe muito pouco, esse vídeo vai ser meio complicado pra você, tá? Então por isso eu vou deixar bastante conteúdo na descrição do vídeo, eu vou deixar vídeos meus que eu explico como programar E também alguns vídeos explicando algumas coisas mais específicas, como por exemplo, train service, remote event E mais alguma coisa que você vai acabar lembrando depois Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer aqui são os efeitoszinhos Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl E, vou colocar aqui Color Correction É esse efeitozinho aqui que eu vou usar pra poder fazer uma corzinha mais ou menos assim, ó Ficar a tela toda com essa cor aqui Não vou colocar no máximo, né, porque o máximo fica muito forte, eu acho que fica meio ruim Vou colocar mais ou menos por aqui, que parece que tá bom já E também eu vou adicionar um efeitozinho de blur, tá? Então Ctrl E, Blur Effect Olha só, ficou muito borrado aqui, mas enfim, a minha ideia é colocar mais ou menos aqui no, sei lá, 14, 15 aqui Que eu acho que fica legal já Juntando esses dois aqui, ó, o Color Correction com o Blur Olha só, eu vou colocar aqui o vermelhinho Fica um efeitozinho legal já, ó Imagina uma interface aqui no meio, acho que já fica legalzinho Então eu acho que eu vou trabalhar mais ou menos nessa linha aí Então, né, eu vou deixar aqui no branco, que é o padrão, que tem nenhum efeito de cor E aqui no blur eu vou deixar em zero aqui o size pra poder, né, não tem nenhum tipo de blur ali por padrão A interface, eu vou fazer uma interface bem simples aqui, tá? Vou cortar essa parte porque eu acho que não é necessário mostrar aqui no vídeo Beleza, eu fiz a interface aqui, é um negócio bem simples mesmo, tá? Coloquei um frame invisível pra ser como se fosse a base dos nossos elementos aqui Coloquei um Elite Layout pra poder colocar um embaixo do outro certinho aqui E também alinhado ao nosso elemento Coloquei aqui o nosso titulozinho, não é um Taxi Level E um botãozinho aqui bem simples mesmo, tá? Então, olha só que interessante Coloquei esse frame aqui centralizado no 0.5, 0.5 Se eu quiser mover tudo isso aqui junto, olha só Posso colocar 0.3, 0.2 Ele vai mover tudo junto Então, minha ideia seria o quê? Colocar ele por padrão lá em cima, fora da tela No caso, seria na posição menos 0.5 Opa, menos 0.5 E quando for pra o jogador, né, for descansar Aparecer ele descendo aqui na tela até chegar aqui no centro Também quando ele clicar no botão de respawnar Ele vai pedir pro servidor, vai respawnar o jogador É importante fazer isso porque o próprio jogador não pode respawnar o próprio personagem Ele tem que pedir pro servidor fazer isso E também, é claro, fazer a interface e os efeitos sumirem Então, bora lá Primeiramente, acho que eu vou começar até com o próprio script aqui do servidor Por quê? Porque o padrão aqui no nosso personagem aqui, ó É o Shark to Outloads igual a False Caso vocês não saibam, quando você desativa isso aqui, ó Apertar F5 Ele não vai carregar o personagem do player quando entrar no jogo Olha só, ele vai ficar nessa tela branca aqui Porque é como se eu estivesse fora do Base Plate E daí ele não vai carregar o meu personagem até o servidor fazer isso por mim Então, olha só o que eu posso fazer Se eu colocar aqui, ó Game.players Player added Connect function player Isso aqui é quando o jogador entrar no jogo E, né O parâmetro aqui seria o jogador que entrou no jogo Vou colocar aqui a player Dois pontos Load character Essa vai ser a função que eu vou usar aqui Para poder carregar o personagem do player, tá? Então é importante usar essa função aqui Que vai ser ela que vai carregar o personagem padrão do player Apertar F5 de novo Olha só Vocês vão ver que eu vou spawnar normalmente Como se eu não tivesse mudado aquela propriedade, né? Normalzinho aqui Só que quando eu apertar aqui, ó Para eu poder descansar Olha só que vai acontecer Ou no caso O que que não vai acontecer, né? Porque não vai acontecer nada Ou seja Toda a lógica dele respawnar Vai ficar por conta dos meus scripts, né? Então, é isso que a gente vai fazer Primeiramente É importante a gente detectar Quando o jogador for descansar Como que a gente pode saber disso? Eu vou usar uma propriedade aqui do screen geek É muito interessante A maioria das pessoas você vai desativar A maioria dos casos você vai desativar Seria essa propriedade aqui, ó Que é o reset ou o spawn Essa propriedade dela faz o que? Por padrão ela fica ativada E ela vai fazer com que essa interface Seja carregada novamente Se o player for respawnar Ou seja Toda vez que o jogador for Colocar o personagem dele no jogo Essa interface vai ser colonada Na interface do jogador E quando ele for respawnar Vai ser carregado novamente Ou seja Se eu colocar um script aqui, ó Um local script no caso E fazer da seguinte forma Character É igual Vou pegar primeiramente O local player, na verdade Local player Players Local player E também aqui Vou pegar o character Eu posso fazer dessa forma aqui Porque toda vez que o personagem For carregado Ele vai executar esse código Então se o personagem Acabar indo descansar E o personagem for recarregado Esse script também vai ser recarregado Por isso que eu vou usar Essa propriedade aqui Mas se não fosse o caso De você usar essa propriedade E você pode desativar ela, tá? Na verdade eu até recomendo Porque é uma coisa Que é muito específica Essa parte de recarregar o código Junto com o personagem Aliás, colocar um wait aqui no caso, né? Dois pontos wait Para esperar Esse evento ser ativado E assim a gente poder ter O personagem aqui garantido Bom Começando pelo seguinte, né? Aliás, né? Por fim só pega o personagem O humanoide no caso Character Wait for shield Humanoide Que vai ser por meio do humanoide Que a gente vai detectar Se o player está Quando, no caso O player for descansar Então olha isso aqui O que eu vou fazer Humanoide Ponto diet Connect function Esse evento aqui do humanoide O evento diet Que vai ser ativado Quando o personagem For ir descansar Então o que eu vou fazer? Aliás, né? Pegar a interface Então Aqui, ó Screen Screen É igual a script Ponto parte Porque o local script Está no screen Pegar aqui o frame Que é o que a gente vai De fato mover E também pegar ali O respawn button Respawn button É igual a frame Ponto respawn O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó Screen service Eu esqueci de pegar O service aqui Inclusive eu vou até pegar Também o replicated storage Primeiro aqui, ó Porque eu vou ter que utilizar ele Pra poder notificar o servidor Que eu estou querendo respawnar E eu vou criar aqui Uma coisa que eu gosto de criar É um default TwinInfo O que seria esse negócio? Seria simplesmente um default Aqui, ó Default TwinInfo Criar um TwinInfo padrão, né? Caso você não saiba Essa aqui é uma coisa Que faz parte do Twin Então se você não sabe Eu recomendo que você veja Um vídeo que eu deixei Na descrição do vídeo Falando sobre o TwinService Que vai ser a base Pra eu poder movimentar Nosso frame, né? Qual que vai ser O estilo da animação A duração dela E enfim Vou colocar 0.7 Eu acho que tá bom E eu não vou colocar o sign Eu gosto bastante do sign Então eu vou usar ele E eu não preciso colocar o resto, né? Eu vou deixar assim mesmo Então eu venho aqui Eu vou criar um Twin Pro nosso frame Rate Então eu vou passar aqui o frame Vou passar o default TwinInfo, né? Que eu acabei criando aqui E passar aqui As propriedades E no caso Vai ser a posição Que eu vou querer mudar Então eu vou colocar aqui, ó Udin2.frontscale 0.5 0.5 Caso você não saiba Isso aqui é a mesma coisa Que você fazer Assim, ó Udin2.new 0.5 0 0.5 0 É a mesma coisa, tá? Só que nesse caso Como é from scale Eu vou considerar apenas Esses valores aqui Seria isso aí mesmo, né? Vai criar aqui O nosso Twin E agora eu vou mudar play nele Dois pontos play Com isso aqui, ó Olha só que interessante O exemplo do jogo com vocês E agora quando eu for Querer descansar Olha só Aparece a interface aqui já Só que é claro que o botão Não tá fazendo nada, né? Eu não programei o botão ainda Que é justamente o que eu vou fazer agora Então o que a gente vai fazer? Replicar o dead storage Vim aqui Ctrl I Criar um remote event Vou nomear esse remote event De request Respawn Porque vai ser por meio dele Que o client Esse local script Vai pedir pro servidor Spawnar o jogador novamente, né? Porque eu falei pra vocês De novo que O player não pode Respawnar o próprio character Uma coisa que tem que ser Feito pelo servidor Então eu vou fazer isso aqui, ó Colocar aqui fora RespawnButton Ponto É Activated Connect function Lembrando que Activated é o evento De quando o botão For ativado, né? Clicado Tocado pelo celular Enfim Quando for clicado Replicar dead storage Request spawn Fire server Como é uma coisa Tipo Simples É um sinal simples Pro servidor Tipo É só o player Pedindo pro servidor Respawnar ele Eu não preciso passar Nenhum parâmetro, tá? O próprio player Já é o suficiente Então eu venho aqui no script Eu pego aqui o Replicated storage Que adiciono aqui pro servidor Receber o sinal Replicated storage Request spawn On server event Connect function Lembrando que sempre O player vai ser O parâmetro ali Obrigatoriamente O primeiro parâmetro Da função aqui Que recebe o sinal, tá? Então O que que eu vou fazer? É só fazer isso aqui, tá? Só spawnar ali o player mesmo Uma coisa que eu acho interessante Fazer nesse caso aqui É um debounce, tá? Um debounce no caso Pra impedir que o player Fique pedindo toda hora Pra ficar respawnando É uma coisa que pode acabar bugando Eu acho Então eu acho que é melhor Fazer um debounce Eu também vou deixar Na descrição do vídeo Um vídeo onde eu falo Sobre debounce E eu também falo Sobre esse modulezinho aqui, tá? Então eu vou dar Require nesse module aqui Vou colocar aqui, ó Local debounce handler É igual require Replicate as storage Debounce handler Aí o que que eu posso fazer aqui, ó If debounce handler Check Eu vou inventar uma Q aqui, ó Que vai ser o que? Vai ser o ID do player Player.user.id Dos pontos spawn Bem Se ele poder executar Ele vai fazer isso aqui E claro, né? Se você já viu o vídeo De debounce Eu tenho que adicionar aqui, ó Debounce Dos pontos add E colocar aqui, ó Essa mesma Q Pegar isso aqui E copiar também E vou passar aqui A duração de, sei lá Uns 2 Uns 3 segundos Acho que já é o suficiente Para evitar tipo de problema, né? Então seria isso aí mesmo, tá? Aqui eu envio o sinal Para o servidor Spawnar o jogador, né? Então depois disso Eu posso fazer Para ele fechar a interface Então olha só Colocar aqui, ó Dream Service Dos pontos create Eu vou até copiar isso aqui Na verdade, olha só Colocar aqui Só que dessa vez Vai ser para o menos 0.5 Aqui no Y Para poder voltar lá para cima Então olha só Opa, criei um breakpoint Aqui sem querer Vou testar aqui com vocês De novo, né? Vou estar apertando aqui, ó Esc R Enter Você vai descansar Voltou para cima, né? Responde aí Beleza Tá funcionando, né? Só que é claro Queremos mais algumas coisinhas Eu vou diminuir um pouco Esse tempo Porque eu achei ele Meio grande, né? Ficou meio lento a animação Então eu vou colocar 0.5 Agora vamos fazer parte dos efeitos, né? Então primeiramente Eu vou pegar aqui O serviço de lightning Que é o serviço Onde está os objetos aqui De blur E de color correction Então Lightning É igual Game Que ele serve esse lightning Lightning no caso E eu vou pegar aqui, ó Acho que vou pegar depois na verdade Local blur É igual Lightning.blur E o local Eu vou nomear o mais específico aqui Vou colocar como sendo Death.blur E eu vou colocar Death.color.correction Deixa eu sair aqui em cima também Death.blur Pronto Agora é só a gente criar um trim aqui Para quando o jogador for descansar Aqui, ó Trim.service Despontos.create Vamos passar ali Nosso efeitozinho de blur Passar aqui o default.info E eu vou no caso aqui do blur Eu quero que ele faça o trim Da propriedade aqui, ó Size Até, sei lá O 15, por exemplo Que é mais ou menos isso aqui Que eu acho que já está bom, tá? Então eu vou colocar até o 15 Né? Então vai ser size É igual a 15 E depois colocar play, né? E também a mesma coisa aqui com O color correction Eu faço em info E passo aqui Nesse caso eu vou ter a propriedade TintColor Que é essa aqui TintColor É igual a color tree Vou colocar aqui embaixo .fromangb E vou pegar mais ou menos Esse vermelho aqui E claro, né? Não pode esquecer do play Porque senão você só vai criar Aquele trim Você não vai executar o trim mesmo E claro, é importante lembrar Que quando clicar no botão Tem que desfazer tudo, né? Então no caso O size vai voltar a ser o zero E aqui a cor vai voltar a ser o branco, né? Que é a cor padrão ali Sem nenhum tipo de efeito de cor aplicado E por fim Podemos testar novamente, né? Só lembrar aqui De desativar esse blur Então vamos ver aqui no blur Colocar aqui em zero A cor já tá aqui No branco, né? E vamos ver Vamos ver como vai ficar agora Então eu tô aqui no jogo Ainda normal Tamo batalhando Vamos fingir que é um joguinho de combate E daí eu acabei perdendo a luta Olha só que legal Você foi descansar E aparece tudo vermelho aqui Tudo legal Um botãozinho aqui de respawn E você acaba respawnando Uma opção bem interessante também Aqui no caso do color correction Ao invés de você mudar a cor pro vermelho Você pode tirar a saturação do jogo Então você pode vir aqui no saturation Olha só E deixar tudo em preto e branco Ou seja Caso você não queira fazer aquele efeito do vermelho Mas você queira fazer a parte do preto e branco Como se fosse, sei lá O GTA ao invés do Minecraft Olha só o que você pode fazer No caso aqui Ao invés de mudar a cor Eu vou mudar o saturation Então eu vou colocar aqui Saturation É igual a menos um Que é pra ele ficar Totalmente desaturado, né? Colocar menos um seria isso aqui Ou você pode colocar menos Enfim Você tá estudando a sua preferência aí, né? O padrão aqui é zero Então eu vou colocar aqui Saturation igual a menos um E aqui eu vou colocar Saturation É igual a um, né? Tá tudo certinho Então eu vou testar com vocês novamente Então eu tô indo jogar aqui de boa Aqui o joguinho de combate e tal E acabo perdendo Olha só que legal Ficou tudo desaturado Tudo em preto e branco E aqui Você foi descansar E respawnar Olha só que legal Aliás, no caso Acho que eu aumentei a saturação, né? Acho que eu confundi É, eu confundi Então calma aí Eu vou colocar aqui de novo no padrão É que no caso Saturation igual a um É pra ficar mais saturado que o normal, né? Então o padrão aqui é zero Na verdade Mas enfim Acho que vocês entenderam Que vocês podem brincar bastante A partir disso aqui, né? Spawnou aqui e tal Você volta ao normal Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho Esse tempo aqui Porque se você coloca Um tempo muito alto Pode ser que Quando o cliente Que for pedir pro servidor Spawnar Talvez o debaunse ainda Esteja naquele tempo De três segundos E ele acaba ignorando Então eu vou colocar um tempo Aqui de 0.5 só Ou até menos Eu vou colocar 0.3 mesmo Só pra ter uma certeza Que o negócio Não vai executar duas vezes Outra coisa que é importante Mencionar É que quando o personagem Carregar o jogador novamente Aqui no caso O personagem, né? Quando o servidor Carregar o personagem novamente Esse código Vai parar de executar Então o que eu posso fazer? É só pra garantir Que ele vai executar mesmo Eu vou colocar aqui, ó Um task.8 De 0.5 segundos Só pra ter certeza Que isso aqui vai estar certinho, tá? Dessa forma vai demorar um pouco mais Pra ele spawnar o jogador Mas pelo menos vai ter certeza Que ele vai estar Com tudo fechadinho certinho Porque se parar no meio Pode acabar dando problema Na interface E bugando o seu jogo Então é isso, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aqui Se inscreve aqui no canal Pra ajudar o canal a crescer E também lembrando, claro Que vai ter um monte de vídeo Aqui no meu canal Que vai te ensinar A programar aqui no Roblox Studio Então se você tiver dificuldade Com isso Você pode entrar em contato Comigo também, beleza? Agora sim Eu vou ficando por aqui E falou E falou